E depois de percorrer várias avenidas do Rio de Janeiro, primeiro em um carro comum e também no Papa Móvel, agora há pouco o Papa Francisco participou de uma cerimônia oficial no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Papa chegou ao Palácio Guanabara após um rápido voo de helicóptero. Cerca de 600 pessoas o esperavam para a recepção oficial, o primeiro compromisso na agenda do Papa. A presidenta Dilma Rousseff disse que o povo brasileiro acolhe de braços abertos os peregrinos que chegam de todo o mundo para participar da Jornada Mundial da Juventude. Dilma também destacou a importância da visita do Papa para renovar o diálogo do Brasil com o Vaticano. Conhecemos o compromisso de sua santidade com esses valores. Por ser o sacerdócio entre os mais pobres, que se reflete até mesmo no próprio nome escolhido como Papa, uma homenagem a São Francisco de Assis, sabemos que temos diante de nós um líder religioso sensível aos anseios de nossos povos por justiça social, por oportunidade para todos e dignidade cidadã. O trabalho das pastorais da Igreja Católica na erradicação da pobreza em parceria com o governo foi lembrado pela presidenta. Dilma reforçou ainda a fé e a capacidade de superação do povo brasileiro. Somos mulheres e homens de fé. A fé é parte indelével do espírito brasileiro. Falo da fé religiosa e falo também da crença que cada um de nós, brasileiras e brasileiros, temos quanto à nossa capacidade de melhorar nossa vida. A crença que o amanhã pode ser melhor que hoje. Essa crença que nós mesmos e em nós mesmos e no outro é um dos traços marcantes do povo do meu país. No seu discurso, o Papa Francisco agradeceu a acolhida calorosa que recebeu aqui e disse que não trouxe nem ouro, nem prata, e sim Jesus Cristo. Venho em seu nome para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração. E desejo que chegue a todos e a cada um a minha salvação. A paz de Cristo esteja com vocês. Ainda no Palácio Guanabara, após a recepção oficial, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro privado com o Papa Francisco.